é mas eu queria falar muito sobre esse tema Paulo autoresponsabilidade a primeiro você falou que você mudou a vida por conta desse tema foi então muitas pessoas não entendem muito o que significa autoresponsabilidade o que que seria e como é que porque você decidiu transformar isso num livro que por sinal é um seu livro que é um canhão de vendas até os 30 anos eu fui meu pai era um homem rico no Rio de Janeiro e é tudo bem até que ele quebrou eu tinha que que rico não quebra ele vem quebrando né né então vamos dois anos quebrando até que definitivamente quebrou e aos 17 anos meu pai é maranhense ele voltou para a cidade dele e logo depois toda a família voltou já uma condição deplorável financeira você nasceu no Rio não eu fui por Rio mas assim Fortaleza Fortaleza mas eu me fui pequeno Rio de um ano um pouco menos de 11 meses a gente 11 meses conseguir no janeiro céus 17 então tem uma a minha base a criação foi lá tá bom então é aí chega ele quebra e e dos 17 aos 30 foi muito difícil minha vida muito difícil e uma das coisas que mudaram na minha vida foi no fundo do poço a minha primeira esposa tinha me deixado eu não tinha dinheiro para comprar comida nem para o cachorro para mim comer eu ia na casa dos amigos ou na casa de uma vó onde alguém para comer porque não tinha o que comer endividado até a alma né e e de repente teve um dia que eu acordei rico acordei rico naquele dia eu tava dormindo até eu dormi num canto aqui no outro ali tava na casa da minha avó tá acorda rico pediu o carro emprestado para o vizinho a gente muito boa e foi uma livraria nessa livraria né sabe bem rico e peguei comecei a folhear um livro e lá tinha uma metáfora o livro meu amigo Roberto Inachique cara do Roberto é e tinha uma metáfora grega de Sísifo e quando eu li essa metáfora cara sou eu eu que me enrolo não tem ninguém que me faz mal eu me faço mal eu achava que o meu problema tinha nos outros era ex-esposa era família era o governo eu só que não errava era eu eu era o perfeito da história eu vi que não eu era o único errado em todo o processo toda aquela responsabilidade era minha e eu tinha me afundado em problemas em dívida em divórcio eu não tinha dinheiro para comprar comida para o meu cachorro eu dei um cachorro porque eu não tinha dinheiro para comprar comida para ele eu ainda consegui ir na casa dos amigos comer mas não dá para levar o cachorro na casa dos amigos Oi e foi a época muito dura e com esse livro eu fiquei folheando ali na livraria só que naquela época se eu comprava ou devolver para prateleira sim né eu quero seu amigo você tá lendo aí não tá comprando então desculpa tal aí isso aí voltei de novo um pouquinho mais seja na cara dura que tava na verdade do livro ali numa manhã até que eles me botaram para fora da loja definitivamente né E eu saí mas depois eu voltei uns dois dias depois voltei comprei o livro mas ele tinha uma metáfora e essa metáfora mudou minha vida aquilo foi uma revolução para você ter ideia no ano seguinte não seguinte eu tinha carro eu tinha um apartamento eu tinha uma noiva eu tinha um business um ano foi o tempo necessário depois de me conscientizar que todo o problema da minha vida era que tinha sido criado por mim mesmo o divórcio aí se você leva para mim pô mas como você não quer a fiel trabalhador dedicado não tinha vícios né problema casamento foi ela se não não fui eu não 50% não 100% e e ela não sei vai perguntar para mim foi sempre eu sou sempre 100% responsável e olha que eu não bebia não não traía não não fazia farra nasso trabalhava nem vivia para casa né mas para mim 100% do fim era na realidade e aí passou o tempo eu mudei minha vida eu dei um crescimento e me tornei essa pessoa só que não tinha um nome para isso e eu descaro vou escrever um livro meu primeiro livro 2003 mas qual que é a metáfora a metáfora é um cara é um exercício tá é um na Grécia e tinha um cara sísifo que ele era enrolão enrolão enrolado assim eu totalmente enrolado dentro das minhas próprias e o cara eu não lembro bem mas ele enrolou Zeus enrolou todos os deuses do Olimpo tá e nessa enrolado para você ter ideia ele morreu e enganou o Deus da morte ele mandou Deus uma morte lá e quando o cara foi ele voltou para a vida enganou Zeus foi uma confusão toda e Zeus condenou a ele olha só condenou aí levar uma pedra para o alto de uma montanha esse era o objetivo mas sempre que estava chegando lá ele escorregava alguma coisa caía e a pedra rolava e ele tinha que passar pedra pesada de novo montanha acima essa era a minha vida levando uma pedra montei sempre que eu tava chegando algo acontecia que eu achava que eram os outros e a pedra a pedra rolava essa era a minha vida aos 30 anos de idade 29 anos de idade e esse essa metáfora me fez entender isso e com ela mudei minha vida explodir um ano eu tinha carro dois carros apartamento noiva negócio próspero né E aí em 2003 né já casado e tal eu queria dar um nome para isso eu quero que nome do preço que eu vivo tão intensamente com o nome que eu dou cara como é que eu chamo isso que eu tô vivendo e e aí eu pensei pensei cara responsabilidade de mim mesmo então tem autoestima ou autoresponsabilidade e eu cunhei esse termo 2003 meu primeiro livro desde 2003 2003 esse termo autoresponsabilidade foi empunhada 20 anos atrás tem que celebrar isso em julho dia 14 de julho você meu primeiro livro e aí pronto aí eu chamei de autoresponsabilidade escrevi esse livro depois comecei a trabalhar profundo do pesquisar aí ficou e é isso que mudou minha vida e isso é a base da do sucesso humano qualquer pessoa que você olhe em qualquer área da vida para ele ter sucesso necessariamente ele tem que ser autoresponsável ele tem seu responsável por aquele ali